Salve galerinha, bem-vindo a mais um vídeo do canal Criações Coloridas O vídeo de hoje é qual o preço dos canários belgas? Eu vou estar falando aqui o preço daqui da minha região Bom, esse canário aqui macho, cantando do jeito que ele canta Eu paguei 150, no macho cantando bastante Aí tem os cantos lá, tem os canários, as cores que você gosta, né? Aí você escolhe O que você te agradou mais, quando eu comprei isso daqui eu fiquei um tempo olhando, né? Tinha uns canários que cantavam mais que ele Mas eu comprei ele por causa da cor Eu gostei da cor dele, o canto dele também me agradou um pouco, né? Porque se eu tivesse escolhido por canto Tinha outros que estavam cantando mais, eu podia ter pegado Mas eu gostei da cor dele, né? Os outros, as cores, não era a cor que eu queria criar, né? Eu queria um canário amarelo Aí eu peguei esse daí Bom, agora eu vou falar aqui, ó O canário macho aqui na minha região é 150 Cantando muito A fêmea é 60 E os filhotes são 50 reais, os filhotes Mas aí os filhotes, você... Aqui na última que eu compro Você não sabe o sexo deles Eles reproduzem Aí eles compram alguns filhotes de outras pessoas Logo depois que a mãe parou de alimentar Aí eles já colocam pra vender Então eles ainda não... Eles não fazem sexagem nos filhotes Pra saber o sexo Aí eles colocam tudo junto aí É na sorte os filhotes quando você compra Você não sabe se você compra a fêmea ou se você compra a macho Que dificilmente tem outras cores assim diferenciadas Como tem uns amarelinhas assim Só que dificilmente dá pra perceber Que as cores são umas cores meio foscas, né? Como o filhote ainda tá com as penas meio... Meio feinha Aí eles colocam lá Aí eu comprei esse Que foi o meu primeiro macho Não, comprei o da minha avó primeiro Que eu não sabia se era macho ou fêmea Mas agora já tá cantando Eu achava que era uma fêmea, né? Como eu gravei aí o vídeo pra você Que eu ia tentar reproduzir lá Que eu falei que era a fêmea da minha avó Mas era um macho Tá cantando já Cantando bastante Então Quando você for comprar um filhote Você não tem muita base Só se você for num Num criador Especializado Que eles vão saber tudo direitinho, né? Qual é a fêmea Qual que é o macho Aí Agora você comprando em pet shops Você não tem tanta certeza Então quando eu comprei o outro Eu pensava que era Queria um macho, né? Comprei Mas aí eu fiquei um mês com ele Eu vi que ele não cantou Aí eu dei pra minha avó Aí eu... Agora eu pensava que era a fêmea Aí tá cantando lá E eu comprei esse Aí depois eu... Comprei a outra fêmea, né? Aquela fêmea que morreu Aí a fêmea é 60 reais A fêmea é garantida Que é fêmea E os machos que já estão cantando Certinho, bonitinho São 150 Então esse é o preço aqui na minha região Os canários bons Eu ainda tô devendo pra vocês aí De lá gravar Lá tem bastante canário Diversas cores Variedades Raças Tem uns canários de topete, né? Tem os... Tem as cores lá Vermelho, mosaico Branco Branco com preto Amarelo Cinza, né? Tem os salsas Tem diversas cores Bastantes filhotes Tem muita diversidade lá de pássaros Tem periquito Calopsita Tem... Só tem esses três aí Que eu falei pra vocês Tem periquito Calopsita E canário belga Lá que eles vendem Eles não vendem esses Ringuinec Diamante gude Eles estavam tentando, né? Ele falou que ia trazer pra... Trazer lá Uns diamante gude Lá pra vender lá Só que É meio difícil Ele falou de conseguir Então Ele vende os periquitos lá Ele reproduz lá dentro Lá do pet shop E ele compra de criadores também Tipo Você reproduziu na sua casa Quer vender pra eles Eles vendem Ou se você não quer O dinheiro mesmo em si Você troca por outra coisa Por ração de cachorro Depende de quantos canários Você tem Do preço que ele vai aceitar, né? Aí você troca por ração Troca por outras aves Entendeu? Eu já vi gente lá Vendendo periquito O cara deu quatro periquitos lá Em um canário belga Canário bom Então o vídeo foi esse Só pra explicar aí o preço Dependendo de região Varia o preço Aqui é 150 macho cantano 60 fêmeas E 50 filhote Mas tem lugares Que é mais barato Pode ter lugares Que é mais caro ainda Depende da região Então o vídeo foi esse Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação E dê seu like E aí Tchau